Minha mãe mandou eu escolher a minha irmã mais velha, mas ela morreu no parto, então não vai dar. Está começando mais um Quintas com Luquitas, YouTube, por favor, não me dá mais um strike, sério. O que eu vou fazer se eu adoro zoar? Me fala, o que eu vou fazer? Como o YouTube está comigo no radar esses últimos tempos aí, aliás, esse é o motivo de eu ter parado um pouco de fazer o Quintas. Eu vou fazer o seguinte, toda vez que eu fizer alguma piada meio pesada, eu vou pedir desculpa depois. É isso aí, Quintas com Luquitas, quem não chora não mama, eu pareço uma lhama igual a sua tia na cama. Serviço de Utilidade Pública, aí vai uma lista de coisas que você pode fazer antes de defender políticos na internet. Contar os fios do próprio cabelo, jogar bolinha de gude numa rua íngreme, Ingrid, defecar na margem do manguezal, comprar uma air fryer, fazer um tênis, dar um soco na sua mãe e sair correndo, pedir por favor para que o padre te coma acordado da próxima vez. Desculpa! Eu preciso num fono audiólogo, mano, não sei falar. Você viu um fone? Fone, áudio e óleo. Fone, áudio e óleo. Ô, fone, áudio e óleo. Cozinha. Velho, o Stan Lee morreu. O Stan Lee morreu. Meu pai. Meu pai. Ah não, ah não. Não. Hoje não, hoje não tô. Hoje não vem que eu não tô. Eu não tô. Hoje eu tô culpado. Aí vem o filho da puta falar, Ai, o cara tinha 95 anos e tem gente surpresa que ele morreu. O nome disso é empatia, seu nóia. É ficar triste. Você pode ser tão ruim. Você tem um kipe no lugar do coração. E não, e não eis. Aí manda a localização e me fala aonde você vai. Você já parou pra pensar que um dia vão achar a cura do câncer? A gente espera, né? Um dia vão achar a cura do câncer. E quando encontrarem a cura do câncer, vai ter uma rapaziada com câncer, tipo, faltando cinco minutos pra morrer. E os caras vão abrir o celular e lá vai aparecer no G1. Achou a cura do câncer. Imagina os caras vão falar, Ah, véi, cê tá de sacanagem! Você sabia que pessoas que sentem grande necessidade em dar pitaco no assunto alheio, sem ter nenhuma propriedade, sofrem de um mal chamado ser filho de uma mulher cujo órgão genital parece mais uma action figure do Demogorgon, do Stranger Things? Não é verdade, Davi? O Davi tá com um problema ali. Acho que ele se enroscou na própria camiseta. Pessoalmente, você é muito mais bonitinho. Que pena que eu sou idosa, viu? Aí, bro, sabia que essa tua dancinha do Fortnite faz você parecer um idiota? Faz mais isso não, caralho! Oi! Ei, comunista! Aqui não, aqui é mito! O inglês é a língua universal do planeta Terra. Até Deus fala inglês e eu tenho como provar. Deus fez lá o universo, né? Ele fez lá o universo, fez. Aí ele tava olhando um pôr do sol lá na Terra e falou, Putz, tá aí. Tem que dar um nome pra isso aí, hein? Porque afinal, o pôr do sol não tinha nome naquela época, né? O pôr do sol chamava... O cara olhava pra ele, olha lá o... Não falava, olha lá o pôr do sol. Falava, olha que bonito, assim... Até que um rapaz chegou pra Deus e perguntou, Ô Deus, quantos dias que cê leva pra fazer um planeta desse aí, hein? Deus olhou pra ele e respondeu, Sunset. Aí ficou. Sunset. Alô, gostaria de falar com o Hebe Camargo, ela está mal, mas ela... E a pessoa que tem aquela síndrome do amigo falso? A pessoa, ela é tão em choque com tudo, que qualquer coisa ela já acha que ela tá sendo traída. Porque ela é o centro do universo, e todo mundo tem que fazer tudo pensando nela. Ai, ele só falava comigo quando ele precisava de alguma coisa. Muito falso, ele. Quando é que alguém falou com outra pessoa sem precisar de alguma coisa? Quando é? Sério mesmo que ele te chamou porque ele precisava de alguma coisa? Porra, eu achei que ele te chamou porque, sei lá, tão apontando uma A. 38 na cabeça dele e falaram, chama ela. Chama. E olha só, ele tá precisando te chamar porque ele tá com a 38 na cabeça. Fora de achar que todo mundo é falso, as pessoas nem se importam o suficiente com você pra ser falsas com você. Você nem tem amigo, velho. E a dica de hoje vai pra você aí. Você que é vegano, não seja. Eu não vou pedir desculpa por essa porque vegano pode zoar, né? Tá podendo ainda. Pode? Sério, você tem que ser meio tonto pra ficar chateado por ter sido chamado de vegano. Opa, você erra! Como é bom brincar. Não vem com essa. Se você tá incomodado que estão te zoando de vegano, come um bife. Pronto. Você não se enquadra mais no negócio. Se escapou. E esse foi mais um Ficou bravo ou perdeu? É muito simples. Se você ficou bravo, você perdeu. O aquecimento global é real, meu amigo. Não é conspiração, não, hein? Você tá triste? Fica feliz. Sabe o que me deixa triste? Atividade paranormal. Todo filme de terror, os caras falam que é baseado em fatos reais. E é por isso que todo filme de terror é uma bosta. Porque a vida real é uma bosta. E eu tô falando isso, eu sou um amante do gênero terror, hein? Quando sai um filme de terror bom, eu fico louco, cara. Eu falo, nossa senhora, por favor. Sério, um universo onde filme de terror é tudo bom, é um universo paralelo. É um universo onde chega um símbolo do infinito e fala, ó, tatua um idiota aqui no meu braço, por favor. É, falou o cara que tem uma clave de sol tatuada, né? Fica aí a lição. Faça como eu. Assumir que você é um bosta é libertador. Ninguém poderá te derrubar se você já estiver esparramado no chão. Aliás, se sua atividade paranormal quiser me pagar pra falar bem do filme, aí eu falo o seu menor problema, porque afinal a gente sempre pode mudar de opinião, né? Agora vai lançar o filme do Pikachu. Eu posso estar errado. Eu entendo o carinho que vocês têm pelo Pokémon, eu também tenho. Mas vocês não podem ficar aceitando tudo que os caras jogam em vocês também. Eu posso estar errado. Mas venha aqui me cobrar depois que esse filme for uma bosta e eu vou ter avisado. Vocês sabem, né? Esse filme vai ser uma bosta. O que eu preciso falar. Essa parte vocês sabem. Pode gostar, pode achar bonitinho. Mas sabe, né? Ou não? Tem que acompanhar a manada. Não pode ficar sem fazer nada. Sua tia bate punheta pra desconhecidos na balada. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Eu sou bonito, né? Sou o homem mais bonito do mundo? Não. Não sou, mas tenho o meu valor. Aí, irmão, por que é que você fica surpreso quando você põe meu óculos? O meu não, do Peter, né? Você pega meu óculos, você põe e você fala. Nossa, hein? Mas você não enxerga mesmo, né? Não, não. Não, não. A verdade é que eu sou o último discípulo do Pelanza e eu uso o óculos da minha cara porque eu sou um imbecil. Mas não, minha visão é perfeita. Você tá cometendo algum engano aí, pô. Eu não enxergo? O que é isso? Ah, não. Deixa eu virar aqui. Clapton. Eric. Puta, muito triste a história dessa música, cara. O cara compôs pro filho dele e caiu do prédio, irmão. Toda vez que eu ouço, eu... Eu lembro do Raul Gil. Na nossa próxima aventura, o filme da Liga da Justiça versus o seu cachorro sendo assassinado a sangue frio, hein? O que é mais difícil de assistir? Tá funcionando? Matheus, você mandou uma mensagem pra mim com o seu número e você falou soltinho. Quer dizer que você não tá separado porque você tá soltinho? É, não tá junto. Contei errado, piada. Oi, Tim. Eu queria mandar um beijo pra minha namorada Maria. Eu quero dizer que eu amo muito ela. É o Gustavo. Oi, Gustavo. Você sabe quem é? Eu não sei. É o seu namorado, Gustavo. Que isso? Porra, tá zoando que eu vou ser, velho. É, eu tô zoando. Não sou eu, né? É o Lucas, hein? Não, não. Não sou eu. Eu tava zoando. Não, não sou eu. Não tem nada na sua cabeça? Não. Você queria que eu te ligasse pra quê, então? Não, só... Aparecia aí, tá? Cinco minutinhos de fama. Então você só queria aparecer. Você queria os cinco minutinhos de fama? Você é comunista! Petista! É a Madonna! Alô! Invasão comunista! Eles chegaram! Socorro! Tudo bem com você? Qual o seu nome? Da onde você fala? Por favor. Meu nome é Maria, eu sou do Rio. E você não falou se tá tudo bem. Como é que eu vou saber agora? Ah, eu tô bem. Bom, se você é do Rio, é meio difícil tá tudo bem com você, né? Tudo, tudo não vai tá bem. Pode ter uma coisinha ou outra ali que tá bem, mas... Tudo bem também eu acho pesado. Eu tô nervosa. Calma, tá tudo bem. Você quer uma água? Não, obrigada. Mas eu não ia te dar água. Eu ia falar pra você pegar, mas... Não que eu seja rude, é que eu não tenho como te dar água, porque você tá muito longe. Tô ficando nervoso também, Maria. E agora? Você me deixou nervoso, Maria. Fica calmo também, vamos ficar calmo junto. Eu quero uma água. Eu quero uma água. Não, você pode me mandar e pegar a sua água, porque eu também não tenho como te dar água. Turn down for what? Você só gosta muito de uma pessoa porque você ainda não conhece ela bem o suficiente. Bom, se eu ofendi alguém aí, eu quero pedir as minhas mais sinceras desculpas, porque afinal eu não tô aqui pra julgar ninguém. Mas eu também não tô aqui pra comer banana. E olha só o que acabou de acontecer. Eu tô aqui. Tchau.